Mãe! Mãe, eu não tô legal. Piper, a gente tá tentando estudar aqui. Eu estou falando com a minha mãe. O que houve, amor? Acredita que a Jéssica parou de me seguir? Ninguém se importa. Gary, por que a Jéssica parou de te seguir? Eu não sei. Ela postou uma foto dela comigo e a Allison, aí eu fiz um comentário dizendo Puxa vida, você está super linda. Ah, isso é legal. Não, porque a Allison pensou que eu tinha dito isso pra ela, e então ela fez um comentário escrito Valeu, eu te amo. E por causa disso, a Jéssica ficou com ciúme e parou de me seguir. E agora eu quero sumir e estou espumando de raiva. Eu vou ligar pra mãe da Jéssica e vou falar com ela. Não! Isso não é legal! Tudo bem? Tudo bem? Não, 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 não! A Charlotte arrancou meu braço de verdade! Da próxima vez que me virem, eu devo estar com um gesso. Esse braço é falso! O quê? É um braço falso! É um braço falso! Mas por que você está usando um braço falso? Não, olha, eu só não. Olha, calma, pai, não mexe em mim. Qual o seu problema? Você está com o braço quebrado! Ai, meu Deus! Henry Hart é o Kid Danger! Não, 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 gente. Que isso? Caramba! Meu irmão é o Kid Danger. Mas meu irmão é o Mané. Então o Kid Danger é o Mané? Mas eu amo o Kid Danger! Então eu amo o meu irmão? Por que o Jasper está usando essa coisa na cabeça? Porque os cachos dele não são naturais. O... Jasper! Ah, oi, Piper. Foi você que entrou no meu banheiro e pegou o meu modelador de cachos. Peguei, mas eu não... Não grita com o meu Jasperzinho. Ele pegou o meu modelador de cachos. Não... Ah! Ela arrancou todos os meus cílios. Piper, você machucou alguém que eu amo. É isso aí. E eu só estou começando. Não, não, não. Não! Para! Para com isso! Para! Piper, você quer mais? Para, Piper! Para com isso! Não! Cadê meu chapéu de vidro? Chapéu de vidro? Sim. Eu deixei bem aqui. Você viu? Eu vi uma tigela. Tigela? Você usou meu chapéu de vidro como tigela. Onde é que ele está? Ele está no micro-ondas. O quê? Ele não é próprio para micro-ondas. E como eu ia adivinhar que não podia... Desculpe pelo seu chapéu. Oi, Piper! Jasper! Jasper? Achei que tinham te levado para a prisão. E levaram, mas... Espera! Isso é um chapéu de vidro? É. É sim. Jasper comprou para você. Espera, é verdade. É. O último que existe aqui na América. Pode entrar! Não! É a Bianca! Vocês têm que sair daqui antes que ela... Oi, Henry. Chloe? Voltei da floresta. Harry! Oi, Piper. E aí, Jenna? Eu vi que o seu vulcão levou três. Eu acho que é melhor do que dois. Bem, pelo menos eu mesma fiz. Eu não pedi para o meu pai fedorento fazer para mim. Ah, que ótimo! Então você é incompetente por si só mesmo. Já chega! Não, não, não! Piper! Vem cá! Ela me chamou de incompetente! São só palavras! É só ignorar! É, Piper. Ouça o tonto do seu pai. Ela me chamou de tonto! Não aceito isso de uma criança! Achei que eu sou tonto, é? Eu fiz faculdade! Você que é uma tonta, boboca! Chapalhe! É! É melhor sair mesmo! O que é? Blusa. Ah, tá bom. Blusa. Qual é o seu problema? O quê? É minha blusa do Fred Lagosta. Porque você fez o comercial do Fred Lagosta. Então eu comprei essa blusa. Em homenagem ao comercial. Pelo Fred Lagosta. Já tô arrependido. Piper, esse é o comercial! Meu comercial tá no ar! Fred Lagosta. É um novo dia no Fred Lagosta. Sou eu! Sou eu! Sou eu! Legal! Quem conhece Lagosta? Interrompemos a programação para uma notícia urgente. Mas que meleca! E agora? Trent Overunder e Mary Gapinon. Mary, vem. Você come as asas de frango depois. Eu sinto muito. Meu rosto tá sujo de molho? Não, tá ótimo. Cadê o meu comercial? Aí, calma. Problema no espaço sideral? Sim. Acabamos de receber a notícia de que uma pessoa desconhecida conseguiu entrar na Estação Espacial Internacional da NASA. Ninguém se importa! Coloquem meu comercial de volta! Fiquem ligados no nosso canal para mais informações sobre essa situação em andamento. No espaço. Notícia urgente. Fred Lagosta. Sua refeição. Eles cortaram meu comercial por uma meleca de notícia que ninguém dá a mínima importância. É, quem liga para astronautas sendo feitos reféns no espaço sideral? Não preciso do seu sarcasmo. Eu tô muito estressada! Ah, quem você deveria ser? Eu deveria ser a Taylor Swift! Olha só, mas você não tá parecida com ela. É, porque o seu marido comprou a fantasia errada. Meu nome é pai. Eu não quero falar com você hoje. Ué, não é a fantasia que queria? Não, eu disse pro papai comprar a fantasia da Taylor Swift. Eu cometi um erro. E ele comprou o tal de Jonathan Swift para eu vestir. Quem é Jonathan Swift? Exatamente! Ei! Ah, nada. Por que está pegando meu telefone? Ah, era só... Porque eu... Você perdeu o juízo! Você não vai me dar a cabeça! Eu preciso levar seu telefone pro Renly! Eu vou chamar a polícia! Eu tô falando sério, garoto! Eu preciso fazer isso! Me desculpa! Eba! Meu telefone está pronto! Ei, Harry! Quando me mandou esse vídeo? Harry! Harry! Oi, Piper! Eu vou te partir ao meio! Não! Tá bom, calma! Tá calminha, Piper! Você vai ver só! Não é muito assim! Interessante! Volta aqui! Calma, não, não, não! Volta aqui, me soltou! Não, 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 não! Não faz isso, Piper! Ai, calma! Ai, segura! Esse telefone é seu, por acaso? Sim, é meu, seu biruta! Ah!